O fogo apagou, chegou, hein? E o campo da Sirema não para É a pedrezinha conhecida, é um casal, ó O quenquen tá aí, ó, cadê ele? Ó o quenquen, ó Tem um bando aqui que toda hora vem, vem, come, sai Sai um, tem outro lá já pronto pra vim, ó E eles é assim, ele assenta um, aí depois assenta o outro Dificilmente assenta o mucado É a graia cancã Ou quenquen Vamos lá, ó O fogo apagou O fogo apagou, o rolinha acendeu, fez mingau e não lhe deu Olha o bichão Olha o imagem linda, ó É o quenquen Nossa pombinha, ó A branquinha e a pedrezinha, ó Elas brigam Pega pra brigar Um Ó Lá tem mais duas, ó Três Essas são as fogo apagou E o quenquen vai tomar o guanho, ó E o quenquen vai tomar o guanho, ó Só tá bebendo água Com Pilot, ó Nota neta, ó É怎麼了 Bem, ó Hoje às fotos O casal de fogo pagou Diretamente no meu sítio, na zona rural Tem um bichão lá que quer nem descer Enquanto isso o outro desceu lá Eles comem e caem fora Olha quem chegou agora O negócio está bom Canto da cigarra Galo de Campina, Cardeal E a Pombinha O Rupião cantou aí Chegou a apriar ali, eu acho Olha lá O Cardeal ficou com medo Cardeal Chegou a pega aí O canto é dela Vamos apriar Tipo de roedor aqui no sertão